Olá, meus amores. Hoje vamos trazer uma reflexão, trazendo consciência para os desafios dos nossos dia a dias. Por quê? Nós vivemos nos perguntando qual é minha tarefa, o que eu estou fazendo aqui na Terra. E para sabermos isso, precisamos olhar com carinho para todas as dificuldades que nos surgem, porque são exatamente essas dificuldades que vai dizer qual é a nossa tarefa no dia a dia. É óbvio que nós não estamos aqui somente para comprar carro, casa, apartamento, roupas, calçados. Existe um objetivo maior, porque somos corpo físico, mas temos um espírito. Então, por que estamos aqui nesse planeta? E aqui nós somos carne. Só que existe um espírito que nos anima a todo momento. Nós podemos observar no sol, que é um criador, que existe um espírito. O planeta físico, ele se move, vive em movimento. E todo movimento gera esses atritos. Se nós não tivéssemos isso, não existiria vida, porque seria tudo paralisado. Então, nós podemos prestar atenção nos atritos que acontecem. Porque eles fazem nós andar para frente. É como a experiência de andar no gelo. Mas, se a gente tentar esquiar, a gente vai ver que a nossa vida é aprender esse equilíbrio. Mas nunca estamos preocupados em prestar atenção nos aprendizados que existem, nas coisas mais simples. Porque nós precisamos suportar os movimentos da vida. Mas aqui, na vida física, vamos ter que aprender a não valorizar os sofrimentos que acontecem no dia a dia. É para que nós aprendamos com tudo que ocorre. O que está ocorrendo hoje? Tem que se preocupar com o que está ocorrendo hoje. Porque o passado não move mais. E o futuro, nós ainda não temos como saber. Mas no dia de hoje, todos nós temos problemas para resolver. seja na família, no trabalho, pagar boleto. Sempre estamos dispostos a resolver os problemas. Não estamos? É neste momento em que chegou a dificuldade que a gente tem que parar e entender que foi para isso que eu nasci. que foi que esse aprendizado é o que a vida está me pedindo. Nos relacionamentos, conviver com as pessoas é muito complicado por causa das nossas diferenças. Se somos diferentes, é exatamente para que nós possamos nos burilar. para que nós possamos nos burlar. Eu queria deixar uma mensagem que, se nós prestarmos atenção para aprender com as circunstâncias, é assumir as responsabilidades, ao invés da vida nos manipular, nós conseguirmos ter o domínio sobre ela. Se tem dificuldades, é porque você tem que olhar porque é essa a coisa mais importante que tem que ser resolvida. é na hora que tem a dificuldade. Quando é um problema de saúde, é mais, é mais difícil. Mas, mesmo assim, nesse momento, temos que ter a consciência que esse é o nosso aprendizado e perguntar o que que eu preciso aprender neste momento. O primeiro passo que a gente tem que dar neste momento é o que está acontecendo, mas vendo por trás do problema. Não é olhando para o outro, ah, é por causa do meu filho, por causa do meu marido, não é assim. Por que está acontecendo olhando pelo lado oculto daquilo? Principalmente quando há muita repetição diária. Tem uma causa oculta. Às vezes muda a forma, mas os problemas continuam os mesmos. Pode mudar até de casamento, que o problema vai continuar sendo o mesmo. por que será? Não existe uma causa e essa causa, ela está oculta. Só que quando passamos a prestar atenção e buscamos essa resposta, que ela está dentro de nós, com certeza ela virá. Virá através de um livro, através do dia que amanhece, alguém que liga. de alguma forma, se prestarmos atenção e buscarmos a causa, com certeza vamos ter essa resposta. Mas a nossa dificuldade é adiar. A primeira dificuldade que surge no dia, a gente já adia. Amanhã eu resolvo. Não. A vida está pedindo para resolver agora. Isso vai ficando cada vez mais leve e não vai acumular essas dificuldades. Então, preste atenção no que se repete e vamos analisar. Não é por acaso que está acontecendo aquilo? Podemos fazer uma meditação, uma respiração e buscar bem lá no nosso fundo perguntando o que é isso? O que eu faço com isso? Fica lá perguntando e prestando atenção. O que é isso? O que eu faço com isso? E se der conta do que está acontecendo. E também podemos nos ajudar aceitando as circunstâncias. Eu sei que é difícil, porque nós só queremos se livrar. Mas não é esse o caminho. O que adianta se livrar agora, nesse momento, sabendo que vai haver repetições? Então, se nós treinarmos a resolver na hora, nem que tenha que parar por 10, 15 minutos, se perguntar o que é que eu faço com isso, o que é isso, aí você vai encontrar a causa. E com o passar do tempo, vai ser bem menos dificuldade. Eu mesma às vezes acordo, aquele monte de coisa vem de uma vez, cai sobre a cabeça, não dá vontade nem levantar da cama. Mas a gente tem que ter essa consciência, que se veio, é porque é essa dificuldade que eu tenho que resolver. vamos pensar a aceitar o que está acontecendo, sem se revoltar. E sair daquele joguinho, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque a gente só vai querer coisa boa, né? Mas por que que a vida bate? Porque nós não estamos entendendo o porquê que está vindo para nós. Tudo que nos vem, a gente só pode resolver se aceitar. Se se revoltar, só vai piorar a situação, não vai vir a solução, que a solução está aí, mas se a gente não olhar para ela. Se a gente se der conta do que está acontecendo, e ao mesmo tempo aceitar, a gente já andou a metade do caminho. O que é a saúde? Uma boa saúde não é a ausência de sintomas, é a presença da paz. Não podemos confundir vibração física com vitalidade espiritual, nós não somos somente este corpo, nosso corpo é um instrumento, uma ferramenta, uma ferramenta magnífica, com certeza, mas ainda assim, uma ferramenta, tal qual acontece, com todas as ferramentas, nosso corpo precisará sempre de reparos e um dia vai desgastar completamente. Nossa alma não poderá fazer nada, portanto, vamos ouvir agora os sussurros da alma, não os gritos do corpo. Nossa alma quer paz, alegria, calma e tranquilidade. quando ouvimos a alma, não precisamos ter medo das consequências. mãos cãs sol o o o o ous o o Obrigado.